Mateus já enfrentou desafios épicos. Comeu pimentão, gorgonzola e chocolate tudo junto. Cutucou o nariz do amigo gripado e até dormiu no corredor escuro. Sozinho. Ele não tem medo de nada. Ou quase nada. Mas aí apareceu o verdadeiro vilão. O terrível Monstrofone. Quando ele toca, é fim de papo. Sua mãe é raptada instantaneamente, hipnotizada por luzes piscantes e barulhinhos irritantes. No meio da brincadeira, na hora da historinha, puf, ela some. Mateus tentou de tudo, até fazer xixi na cauda de dragão. Mas o Monstrofone parecia invencível. Até o dia em que Mateus esperto disse, mamãe, é falta de educação interromper as pessoas. E não é que funcionou? O Monstrofone ficou de castigo na bolsa, resmungando. Mateus venceu o monstro mais chato de todos. Por enquanto...